Segura a mão dos irmãos perto dos olhos e na loja Quando Ele chega a doença não aguenta, vai embora Quando Ele chega numa mão rosa, mora na mesma hora Quando Ele chega, quando Ele chega, Ele já chegou aqui Impediu, nasceu amado Seu nome da palavra Impediu, nasceu amado Seu nome da palavra Impediu, nasceu transformado Se prepare, se prepare Ele veio, ele veio Ele veio, salva de Deus Ele veio, se caer aqui Ele veio, trazendo a vitória Ele veio, é o nosso sentimento Ele veio, salva de Deus Ele veio, se caer aqui Ele veio, trazendo a vitória Ele veio Levante as suas mãos Nós quebramos a vida Se wei, não confina Ele veio, salva de Deus Ele veio, Deus de paz Ele veio, suas delas Deus te faz, Deus te glória, Jeová Vai mudar a sua história hoje a dia Quando a morte é o seu fim e reconhecer Quando a morte é a minha saúde, vai ser a minha saúde Quando a morte é o seu passado, se deixar a voz e ver o meu Ele sempre é a sua, ele sempre é reunião Pega a mão e se derrubar, se derrubar no céu Quando a morte é a sua mãe, de mar e de mar e de mar Essa é a sua, do meu Deus, meu irmão Eu já senti, eu já estou chegando Quando a morte é a minha saúde, vai ser a minha saúde Quando a morte é o seu fim e reconhecer Quando o seu fim e reconhecer Quando a morte é o seu fim e reconhecer A CIDADE NO BRASIL